Do lado de fora do hospital de campanha, já era possível perceber uma grande movimentação de pacientes aguardando atendimento Uma demora que se estendeu por várias horas, segundo relatos de quem procurou o serviço nesta manhã O Antônio trouxe a esposa e demorou até que ela fosse chamada Cheguei meio tarde, já era umas sete horas já, mas tem gente que chegou seis horas da manhã aqui A Fátima veio acompanhar o marido É muito descaso, sei lá, teria que ter mais médico, né? Os sintomas que ele apresentou são os mesmos que o filho do Adelton sente Febre e dor de garganta, que já duram dias Eles dizem ter chego por aqui por volta das sete da manhã Agora já são dez e meia Dez e meia, e até agora nada E eles sabem bem os riscos do vírus, afinal perderam amigos vítimas da doença Ver pessoas com suspeita juntas por horas preocupa Eu acho que não tem necessidade de demorar tanto, né? Eu não sei, porque diz que tem médico lá dentro O médico está fazendo o quê? Entende? Eu acho que o médico está para trabalhar, né?